Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês vão conferir uma receita super fácil de fazer uma receita típica do mês de junho, uma receitinha super deliciosa cural de milho, feito com leite condensado olha, fica uma delícia, bora pra receita minha gente, pra começar essa receitinha, eu vou estar usando aqui duas latas de milho vou estar colocando aqui no edificador vou acrescentar 500 ml de leite integral está em temperatura ambiente, tá gente? agora é só bater por 10 minutinhos, vamos lá e pronto pessoal, já bateu os 3 minutos agora eu vou botar aqui uma panela, eu vou peneirar toda essa mistura e aí E para continuar essa receitinha Deliciosa, já liguei o fogo Vou colocar uma colher de margarina Pode ser manteiga Uma pitada de sal E uma caixinha de leite condensado Agora é só mexer Até engrossar Fui mexendo, mexendo Pessoal, como já está É só engrossar Demorou um pouquinho Para engrossar, por causa do leite Daqui a pouquinho está pronto E prontinho pessoal, a receita Agora é só colocar no recipiente Pode ser da sua preferência Depois pode colocar a canela por cima Também, se preferir Agora é só esperar esfriar Hora de experimentar Tchau 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 Muito cremoso Muito delicioso Viu? Compartilhe aí nas suas redes sociais Se você é novo por aqui É só se inscrever no canal Tá pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau